Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, deve aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros. Eu não tenho dúvida disso.